Coé galeris, tamo aqui no Treasury Island, que é basicamente um FNAF do Mickey, meu Deus do céu Vamo jogar aí meu irmão, talvez até faça uma série né, caso vocês gostem ainda né, bora lá então Beguinho, eu não sei como é que é as mecânicas, tudo aqui vai ser novo pra mim, vamo ver aí Só sei que o jogo é bem feitinho mano, vamo lá, tá iniciou aqui ó, bonitão mano, olha aí Posso ligar a TV não, tá o cara vai tá falando aqui comigo, tá espaço eu... Eu posso ver as câmeras? Posso? Ah tá, eu desligo as câmeras se eu apertar espaço, beleza, tá Shift eu tiro as luzes e Ctrl eu não sei, não entendi, Ctrl, Stand, T2, não sei o que que é isso Tu tem que fazer um cursinho pra entender Provavelmente deve ter tipo uns 4 bichos, aí um você tem que desligar a luz, você tem que ficar olhando a câmera E um você tem que desligar a câmera, tá ligado, deve ser assim Muito bem, vamo ver aqui as câmeras então, deixa eu só ligar aqui de novo Liga aí meu filho, como é que liga? Alô? E aí mano, como é que liga agora? Calma aí, calma aí, como assim mano, como é que eu... Ah tá, voltou, beleza Graças a Deus Olha isso mano, é bem bonitinho Tá, cadê os bichos, deixa eu ver, tem uma cozinha aqui, tomando TV, tá, aqui não tem nada, não Vé, cadê os bichos, não tem bicho não? Tá, aqui tem a cabeça do pateta, e aí? Tá, não achei nenhum bicho até agora, véi O cara tá falando aqui ainda, não tô entendendo nada Tá bom, vamo lá, vou ter que morrer infelizmente, né, pra eu aprender a jogar Mas tá bom, né, vai ser da hora Vem 1 da manhã, tranquilo Não sei se eu devo gravar no YouTube, porque no YouTube é bem padrão, né Vai acontecer praticamente nada, né? É mais pra eu entender as mecânicas, meu Tá, eu não tô achando bicho nenhum Pera aí, que a TV eu posso... Tá, achei que dava pra ligar, não tem como não Tá, achei que dava pra ligar esses botões aqui, não tem como não, mano Tá louco Tá, como é que é o bagulho? Shift, eu tiro tudo, tá, fica tudo apagado Aí isso aqui, eu acabo com as câmeras, né, assim Maravilha, depois pra voltar eu tenho que só trocar de câmera, beleza Tá, e o Ctrl eu fico sem a câmera, não sei porquê Não sei porquê que serve isso Tá bom, talvez se aparecer alguma coisa em alguma câmera eu tenho que desligar, tá ligado? Tipo, aparece um bicho aqui aí, eu tenho que desligar Opa, aqui tem um... Opa, tem um Mickeyzinho aqui, hein Ai, ai, ai Será que eu tenho que desligar nele? Eu não sei, ó, desliguei Aí eu vou voltar na câmera, ó, vamo ver se é isso Volta a câmera, pelo amor de Deus Tá, voltou Tá, mas essa câmera tá desligada ainda, como é que eu faço pra voltar? Eu não sei, mano Ih, rapaz Eita, ouvindo umas batidas de coração, o que tá acontecendo, véi? Eu tô achando que eu vou morrer, galera As câmeras não tá voltando, mano E aí, o que eu faço, véi? Tem que desligar a energia, será? Depois eu posso voltar na câmera, vamo ver Se a câmera volta, não volta não Talvez tenha feito cagada Ou eu fiz a coisa certa, né, um dos dois Tá, e aí, mano Aqui não tem nada Aqui voltou, tá, o bicho não tá mais aqui Isso não é bom Tá, ele tá aqui no dois Ih, saiu E aí, mano, o que eu faço agora? Eu não sei, véi Tá, ele tá aqui na cinta, ele tá perto de mim, véi Eu tenho que fazer alguma coisa e não sei o que é Vamo ver, vamo descobrir, né Calma aí, tá brilhando as coisas Ó, ele tá aqui ainda Tem mais algum bicho? Acho que só tem uns, pá Parece ser um Mickey invertido, né Com as cores invertidas E aí, ó Aqui não tem nada O bicho tá aqui, hein Tá, tá saindo, hein Ai, meu Deus Vou ficar com a luz apagada, ó Tá Ó Tá, eu ouvi uns barulhos E aí, posso voltar? Eu não sei Vou olhar, vai Ó Ah, ele saiu Só que agora ele tá na minha sala? Não, não sei Talvez ele tenha voltado, né Calma aí, 7 Ah, 1 Ah, ele voltou Nossa, eu acertei Tá, ok Esse Mickey aí, não sei se tem mais algum bicho Mas esse Mickey aí, eu tenho que apagar a luz Quando ele estiver perto de mim Beleza, tá Tem que lembrar disso, né Tô ouvindo uns passos estranhos Calma aí, calma aí Ele tá aqui no 2, tá Tudo bem Tem esse Mickey, deve ter mais bicho Eu também, né, mano Não é possível que é só um É só fazer isso Não, né Tá bom Ele tá aqui na 2 ainda, tá 3 da manhã, vamo aí Câmera 10 Nada, o que por enquanto Só esse Mickey Deve ser porque, tipo assim É noite 1 Então só vai ter um bicho Aí noite 2 Vai ter dois bichos Aí vai ainda assim, né Provavelmente, tá Eu tô ouvindo Ok, eu acho que ele saiu Saiu, tá Ah, tá aqui Nossa, que susto, véi Meu Deus do céu Cara, o que eu tinha que fazer Ele nem tava perto de mim Talvez se ele ficar, tipo assim Mais ou menos perto de mim Tem que já apagar a luz, tá ligado Nossa senhora, véi Caraca, não esperava por essa Pera aí, rapaziada Pera aí, rapaziada Nesse aqui Mas que porra é essa Parece ser o Lula Molusco Como assim, véi Pera aí, pera aí Lula Molusco do nada Ué Como assim, não entendi Parece o Lula Molusco do Do outro FNAF que eu joguei Cara, do Bob Esponja Ué, ué Você não esperava não Nossa senhora, assim Foi Quem apostou nessa daí, ó Lucrou Tá, ele tá aqui na 2 Eu vou apagar a luz agora, vai Ó, apaguei a luz Ó Ó Barulhinhos estranhos Espera, 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 espera Espera, espera Volta Ó Tá aqui ainda Não gostei O que eu tenho que fazer Tem que desligar a câmera dele Eu não sei Ele tá aqui Ah, me viu, véi Não Ah, o que eu tenho que fazer, véi Pra apagar a luz O que eu tenho que fazer, eu não entendi, véi Não Eu não estou suportando mais Corre, doido Corre Será que eu tenho que Eu não sei Eu tenho que apertar a control Talvez, eu não entendi, véi Eu não entendi Meu Deus, mano Ó, se eu apertar a control Ele fica tipo meio que concentrado, tá ligado Eu não posso nem mexer aqui a câmera Eu fico só olhando Talvez eu tenho que olhar pro Mickey E ficar fazendo isso, talvez Eu não sei Se ele estiver aqui na minha sala, né Ah, mano Qual foi, qual foi Vamos lá, mano Eu tenho que ir na câmera 2 Eu meio que entendi, mano Eu tenho que levar ele aqui pra minha sala Pra eu olhar pra ele e ir embora Ih, do nada Que é uma parada Eu acho que ele vai arriscar, né Mas não tem muito o que eu fazer Ih, acho que ele tá aqui Ó, assim Ó Aí Mano Como, como eu paro ele, véi Como, como eu paro ele Eu fiz tudo, eu acho, véi Eu usei o control Eu desliguei as câmeras O que eu vou fazer, véi Tá bom Eu meio que entendi agora, rapaziada Pelo que eu vi aqui Eu tenho que ficar de olho nas câmeras E se eu ver que alguma tá aí Meio estranha Alguma coisa diferente Eu tenho que desligar ela Só que assim Não sei se isso funciona comigo, tá ligado Vou ver Vamos descobrir aí, né Não tem muito o que eu fazer Não tem muitas opções Só arriscar aí mesmo Tá ligado Tem tipo umas roupinhas aqui Deixa eu ver aqui nas cinco Aqui tá de boa Tem nada demais Aqui tem uns copinhos Então se eu ver que tem alguma coisa assim Meio diferente É bom desligar, tá ligado E eu nunca entendi isso Não vi muito bem, né, mano Mas deve ser tipo isso Ou talvez seja só dessa parte aqui Da câmera 3, né Só dessa parte aqui Se tiver alguma roupinha faltando Eu acho que é bom desligar, né Alguma coisa assim Não entendi direito Vê só um pouquinho aqui Só pra não roubar Se bem que eu deveria saber Porque o jogo te ensina, né O cara falando Só que eu não falo gringo aí É complicado Ó, se liga, rapaziada Toda hora que aparece um bico Eu tô desligando a câmera, tá ligado Tá rendendo por enquanto Mas eu acho que eu vou Ele tá aqui Se eu não fazer nada Não vou fazer nada Ah, mano Vou ter que ver um vídeo Não é possível, véi Tá, tô entendendo, rapaziada Já tá 3 da manhã aqui já 4 da manhã agora Tipo assim Ele, é, fica Ele fica seguindo o barulho, tá ligado Então quando eu desligo uma câmera Ah, não Ah, ele tá aqui E aí? O que eu faço? É, assim Ok Tá, eu vou mandar ele pra longe Vou desligar todas as câmeras, ó Ah, tá, ele voltou, ele voltou Tá, ok Tipo assim Ele é um bicho que vai pelo som, tá ligado Se eu fazer barulho com as câmeras Ele vai perto pra onde eu tirei a câmera, tá ligado Tô entendendo agora Só que assim Eu fico sem câmera depois, né Então eu não posso desativar muitas câmeras, não Senão eu não vou ter noção de onde ele tá, né Aí vai ser complicado Volta aí, câmeras, por favor Tá, cadê ele, véi Pera aí, pera aí Volta aí, galera Ele tá aqui, tá Eu vou desativar uma aqui na 10 Beleza Vou ficar aqui em silêncio um pouco Ah, não Que isso? Do nada Mano, o que merda é essa? Ah, isso aqui eu não sabia não, mano Qual é? Do nada nos olhinhos, véi Talvez é porque eu não posso ficar muito tempo com a luz apagada Talvez, não entendi Ah, mano Aí eu não sei Vamos arriscar, né Vamos aqui na 3, desliga, beleza 4 da manhã Tá indo, mano Assim, eu não entendi exatamente, mas tá dando certo Pelo menos isso, né Calma lá, ele tá aqui Eu vou desativar a 10 Ok? Fique em silêncio E aquilo ali, véi, mano Eu não vou deixar a luz apagar porque eu acho que eu vou morrer Calma aí, calma aí Desliga de novo Tá Espera um pouco Volta Tá Eu não posso ficar muito tempo com a luz apagada Porque senão vai queimar, mano Tem que ser isso aí também Pera aí, pera aí Aqui na 7, desliga Ok? Fica aqui em silêncio Ó Safe Volta Tá, tá Ele tá aqui ainda Desliga aqui a 1 Passou só pra fazer barulho, beleza Vamo aí, vamo aí, vamo aí, cara Vamos passar pelo menos 1 pra não ficar feio Calma, calma É, desliga aqui Isso, silêncio Calma, calma Volta Ok? Eu só não sei se tem que ficar realmente... Ih, rapaziada Calma aí, calma aí Cadê ele, mano? É, tá aqui, tá aqui, beleza, tá Vou desligar a 8, vai Vamo aí, vamo aí Vai pra lá, bicho Coé Calma aí, calma aí Desliga aqui a 10 Porque ele tá mais perto Vamo, vamo Ó, passei Bom Mano, vamo Uhul Tipo assim, eu entendi Mas também não entendi muito bem, né, mano Tendi mais ou menos Mas deu certo, né Eu só não sei se tem que ficar, tipo, desligando tudo Ou só desligando as câmeras ainda E ainda tem uma ceninha, será? Deixa eu ver E aí, mano Posso me mexer? Ah, tá Posso me mexer Tá O que eu faço aqui, véi? Acho que só assistir, pelo visto Posso apertar alguma coisa? Não, tá Só esperar aparecer alguma coisa pra mim aí Ih O que foi, mano? E aí? Ah, moleque Ixi, mano Tá Acordei Ih, só isso Tá bom, é sinistrão, hein Tá bom, então, não te dou Isso provavelmente vai ter mais um bicho agora, né É Tá, alguma coisa de desligar a câmera Isso aí eu entendi isso Tá, tá colocando aqui o celular de novo Eu vou passar mesmo, dane-se Eu não vou entender nada mesmo, né, mano Vamo passar Vamo ver se mudou alguma coisa Só pra eu ter certeza que, né Ninguém vai me matar Tá, o mapa continuou o mesmo Ninguém Demais por enquanto Ó, pelo visto ele fica bem aqui na 3 do começo Ih, já saiu, véi Calma lá Ele levantou provavelmente, né Cadê? Ele tá aqui, ele tá aqui do ladinho, ó Mas não aparece porque a câmera não moveu ainda, né Cadê? Mostra aí, mostra aí Ó, ele tá aqui, ó Beleza É ele, né? Deixa eu ver É ele mesmo, tá Pelo que eu tô entendendo Eu acho que esse Mickey aí Ele não enxerga, mano Porque, tipo assim, quando eu tô Quando ele tá aqui na minha sala ali Ele não faz nada Só se eu faço algum barulho, tá ligado? Ele tá longe de mim, tá ligado? Aí vai funcionar Porque ele acha que ele não enxerga, tá ligado? Assim, não sei se é realmente isso, né Não sei, faz sentido, né Mas esse eu acho que é o plano Ele só escuta, pelo visto Tá, eu vou fazer um barulho bem aqui, então Ok, só pra ele ir embora Espera um pouquinho Tá, eu acho que ele Ele vazou Tá, ele tá aqui, tá Vou desligar aqui a 10, então Ok Espera mais um pouco Só pra fazer barulho, né, mano Vê a 2 Tá, ele tá aqui na 5 ainda Vou desligar, então, aqui a 6 Desliguei, desliguei Eu só não sei se ele tem que ficar realmente Tipo, desligando toda hora Acho que é só uma vez Duas, talvez, no máximo Isso que eu não tô entendendo direito ainda, tá ligado? Aí, calma aí Tá, ele vazou Tá, eu desliguei aqui a 7, então Pra ele ir embora Ah, o que é isso? O que eu faço? E aí? E aí, o que eu faço? Eu não morri Ah, agora eu morri Mano, o que é isso? Ah, mano É complicado O que é isso? Não dá no pato dono De sem olho Ah, qual é, véi? Tá bom, mas pelo menos eu não morro Quando isso acontece Eu tenho que fazer alguma coisa, tá Tá bom, né Vamos mais uma vez Vamos aprender, né Fazer o quê? Ai, se liga, mano Esse bichinho, ele faz barulho, tá ligado? Então, por isso que eu acabei morrendo pro Mickey Olha aí Realmente, ele só se atreve pelo barulho Eu tenho que fazer alguma coisa Pra esse bicho parar de gritar Mas o que eu tenho que fazer? Eu não sei Tá bom, tô meio que entendendo, mano Opa, pera aí, rapaz Tem um bichinho novo aqui, mano Olha aqui Parece ser o Pateta, eu acho Não sei, tem um Tem umas orelhona Ih, véi, qual é Ah, o Mickey tá aqui Tá, ih Tem outro bicho aqui também, mano Olha aí Ih, rapaziada Vai ser complicado Tem agora o pato dono também Ih, véi, pera lá Vamos desligar aqui essa camerezinha? Vamos Mas e esse bichinho aqui, mano? Olha isso Que que é isso, mano? Acho que não é o Pateta não, mano Não conheço esse bicho não Calma aí, calma aí Desliga aqui a cinco Tá Como é que eu vou parar aquele pato dono? Tipo, mano, tem que ser rápido Ih, doido Que isso Ah, qual é O bichinho saiu Ele vai me matar Não, não Qual é? Não achei ele Vai, cadê, cadê Calma aí, calma aí Cadê o Mickey, mano? Vazou embora também, mano Qual é? Vou desligar uma câmera aqui Só pra ter certeza que não tem Tá Assumiu Calma aí, calma aí Cadê, cadê, mano? Tá, o bichão doido tá ali Tá bom, mas e esse Mickey doido aí? Cadê? Ih Ah, o bicho tá aqui O que eu faço? O que eu faço, mano? Ó, ó Assim, eu não sei Ó, apaguei só Vai embora, Donald Caralho Sai, véi O que eu faço? Olha aí O que eu faço pra parar? Ó Ah, tá Deve desligar uma câmera, tá? Desliguei a câmera E ela vazou embora, tá? Calma, calma Desliguei a câmera E o bicho foi embora, tá? É só fazer isso, então Caraca, mano Eita E o que é isso, véi? Calma aí Acha aquele bichão doido lá, hein, mano? Cadê? Ah, ele tá aqui, tá? Vou desligar essa luz Tá Essa luz não, né, cara? Dessa câmera Tô falando até errado já, mano Desliga aqui isso aqui também Vai embora, pelo amor de Deus Ó, duas da manhã Até que tá indo, né? Essa é a hora que eu morro, né? A hora que eu falo tá indo É porque eu vou morrer Vamo lá, mano Tô aguentando Vamo aí, vamo aí, cara Qual foi? Tá, o Mickey vazou Ele tá aqui, não é possível Não tá aqui não, tá? Ele tá em alguma câmera que eu tirei Ih, o bicho aqui saiu Vou desligar uma câmera Só pela segurança, cadê? Já desliguei um monte de câmera já, véi Vamo lá, vamo segurar um pouco, então Tem que achar os bichos, cara Mas cadê? Ah, tá, acho que ele tá aqui Não, tá aqui não Caraca, mano E aí, véi? É, tá Desliga aqui a A10 Beleza Tá, eu acho que aquele bichinho Ele pode ter roubado aqui uma roupinha Esse pá aí, mano Eu acho que deu merda esse pá Vamo ver Vamo procurar ele Calma, tá Ele tá aqui ainda, tá? Tá, agora o Mickey Tá aqui ainda Vou desligar aqui, beleza Vamos aí, três da manhã Tá indo, mano Tá indo Não sei como mais tá indo Tá, o Mickey saiu Calma Calma, tá aqui, tá? Quando eu vou uns passosinhos assim meio estranhos É porque o Mickey tava saindo de lugar, tá? Tá entendendo Tá aqui ainda Eu acho que não é bom desligar a câmera que ele tá, né, mano? Não é uma boa ideia fazer isso Tá, vou desligar aqui essa aqui, então Vamo aí, vamo aí Beleza, vamo Vamo Calma aí, calma aí Olha de novo Vamo aí Eu só não sei por que eu tenho que desligar as luzes, né, mano? Talvez seja tipo um novo bicho pra depois, né? Vamo ver Calma aí, desliga aqui essa aqui, a A10 Vai embora, Mickey Ih, de novo Calma aí, desliga uma câmera Calma aí, calma aí pra cá Esse aqui já foi É a... aqui Tá, foi embora, tá? É só desligar uma câmera, entendi Tá, só que isso me faz perder uma câmera Ih, o bicho tá aqui Pera aí, deixa eu fazer assim Ó Pera aí, volta É, desliga uma luz Aí eu fico assim Aí ele vai embora Porque ele tá muito perto de mim, mano Ele tá aqui Não, olha Não faz nada, não faz nada Não faz nada Foi embora Achei que deu bom, rapaziada Ai, que desgraça Ai, meu Deus do céu Ai, meu coração Mano, eu tinha ido embora, velho Tavam os olhinhos dele lá Ah, mano Tá, assim, tipo Eu perdi porque eu fiz barulho, né Óbvio que eu liguei a luz Mas eu achei que tava seguro, tá ligado Eu tenho que esperar muito mais tempo depois disso Tá bom Vou tentar mais uma vez, rapaziada Calma aí Nossa, liga, rapaziada Tem um olhinho ali me observando Mas tem esse patodonte aqui do caramba Sai daqui, meu filho Ah, eu vou ter que ligar a luz Ih Calma Calma O que que tá acontecendo? Não sei, mano Mas se eu ligar a luz eu vou morrer, velho O que eu faço agora? Vou manter assim, vai Vai na fé Porque, mano Ela tem um patodonte aqui, certo? Mas pra eu tirar ele eu vou ter que ligar a luz Se eu ligar a luz eu vou morrer, tá ligado? Não tem o que eu fazer Vou ficar aqui Tá, por enquanto eu tô passando pelo menos, né Eita Só dei uma piscada Esse olho não sai daí, velho Que é o meu carro aí Mano, não tem Não tinha o que eu fazer Que eu ia fazer agora, velho Meu Deus do céu, velho Calma lá Ultiminha Mano Mano Liga Tá Ah, tá É só fake, eu acho Ei Não, não, não Pera aí Aqui na 10 desliga Tá Fica assim Tá, ok Mano, era um monte de olho, velho Mano, eu quis ligar só pra ver o que acontecia Tá fudido, meu parceiro Calma aí, calma aí Olha, olha rápido Olha rápido Cadê, cadê Mano Não sei, cadê o bicho Nossa, outro bicho agora, velho Nossa, velho Mano, é muito difícil Não dá, velho Não dá Eu nem sei o que eu paro esse bicho aí, velho Bom, rapaziada Eu acho que vou terminar por aqui Espero que você tenha gostado Se você gostou, mano Não esquece de deixar o seu like aqui embaixo Se inscreve pra receber os próximos vídeos Tem vídeos novos do Desabedia Caso você queira me apanhar Minha Chave PIX Tá pra ser ali na tela E também, se você puder Mano, se torne membro aqui do canal Bom, rapaziada É isso Nos vemos no meu próximo vídeo Valeu